Estou muito contente de poder estar aqui juntinho com todos vocês, tá certo? Os macanudos e as macanudas que sempre estão prestigiando o nosso programa. Vou abrir o programa mandando um alô todo especial ao nosso amigo Marcão, ao Marcelo, ao Clóvis, ao amigo Costa, que sempre tem colaborado com esse programa, amigo Costa lá de Brasília. Inclusive hoje eu tenho um recadinho do Costa aqui para todos vocês. Mandando um alô todo especial também ao Hugo, a Fátima, que é a princesinha, ao Luiz Maranhão, ao Bira, ao Gonzaga lá por Imperatriz, no Maranhão, também acompanhando o nosso programa, ao Adriano, ao Rosalvo, Eric e todos os demais que sempre estão acompanhando o programa QAP-KRV com seu amigo radialista Kleber Moreno. Quero também mandar um alô todo especial ao Grupo Maria Bonita, o Mike Bravo, ao Grupo Amigos Sem Fronteiras, o Grupo Alternativo de Carga Pesada, também sempre compartilhando as nossas lives, os nossos programas e também compartilhando os vídeos do nosso canal Rádio PX Mania. A Arcor também, o pessoal da Arcor, a Associação Arcor, também sempre nos prestigiando. E o grupo Amigos Caçambeiro, o GAC, um grupo novo, né, que se formou esses tempos aí, fiquei muito feliz de saber. O presidente é o tio Chico, grande tio Chico, QRA de Marcelo, que inclusive hoje tem um vídeo aqui do tio Chico no quadro Minha Estação é um Show. Tá certo, pessoal? Então vamos começar hoje. Eu vou mandar um videozinho para vocês aqui da internet, bem interessante para começar o programa, tá certo? E na sequência eu já retorno para responder as perguntas que o pessoal tem enviado para a gente através do e-mail radiopxmania.gmail.com E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aí para vocês. E nesse vídeo eu vou trazer novamente comerciais antigos de Rádio PX. Vou trazer também um comercial que não é muito antigo, mas fez muito sucesso. E todos vocês aí que gostam de Rádio PX vão ficar fascinados como é que foi feito esse comercial, o rádio que foi utilizado. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí, tá bom? Basica, mascheggia, basica, mascheggia. Papá, ti ho fatto il ragú. Tu il ragú? E come l'hai fatto? Beh, con un soffritto delicato. E con la carne, tutta ad allevamenti italiani. Cottura? Lenta, lenta. Non mi hai mai fatto un ragú così buono. Ragú Classico Barilla. Um viagem na bontá da descobrir su guardatostesso.it Este Realistic 40-channel CB radio está na venda right now at your nearby Radio Shack for the unbelievable low price of $49.95. That's 50% off our catalog price. And our Realistic Model 466 is ready to use on all 40 CB channels. For under $50, get the convenience and security of two-way CB communication today. The sale-priced Realistic 40-channel CB radio. Only at Radio Shack. Attending them. Se você está gostando aí do nosso vídeo, não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha, se inscrever no canal se não é inscrito e vamos divulgar para a galera. Bora para mais um comercial. Control and battery operated just like dad's portable CB. And they're built in Radio Shack's own electronics factory. So this Christmas, thrill your kids with the $14.95 repair Space Patrol. Only at Radio Shack. Attending them. Channel 19 in the CB band is always noisy. That's the channel truckers use and most other CB'ers have turned to it as a common channel to contact each other. As the number of CB'ers grew during the past couple of years, all 23 channels became so heavily used, the Federal Communications Commission expanded the service to 40 channels. When CB radio manufacturers got the word, they dropped prices on the 23 channel units to get rid of them, believing demand would turn to the new 40 channel units. That backfired. The low prices on the old radios sold them fast, all right, further flooding the original 23 channels. Leaving a lot of 40 channel radios still on dealers' shelves. The CB gear here is all legal, but some CB'ers make modifications or add other equipment, which makes them illegal and interferes with TVs, radios, and other CB's. That interference is often caused by illegal power boosters called linear amplifiers, known as boots, by CB'ers. Beside creating TV interference, boots also disrupt transmissions on other CB channels for many miles. It is illegal for a CB'er to talk to someone further than 150 miles away, but by using linear amplifiers or relying on atmospheric conditions called skip, CB signals can travel thousands of miles. The FCC tries to catch such CB users, then find them, and sometimes confiscate equipment. The problem is, the only FCC enforcement group for the eight western states is in Los Angeles. They don't make it to Utah very often. So the crowded channels, interference, and illegal operations continue. Pessoal, brigadão mesmo aí por ter assistido o nosso vídeo. Compartilha e não se esquece de uma coisa. Se cuida e tamo junto. Vamos que vamos. Rádio PX Mania. Legal, né, gente? Legal rever esses comerciais antigos aí e saber, né, que realmente a faixa do cidadão sempre foi um sucesso. Primeiro comercial, tem a menininha, né, da barila e tal, aquela, enfim, o macarrão, muito legal. E esse comercial é... não é tão antigo assim, eu acho que deve ter uns cinco, seis anos no máximo. E depois, a sequência, os comerciais realmente antigão mesmo, que a turma divulgava muito a faixa do cidadão aí para os outros países afora, né? Esses comerciais são americanos. E o outro da barila, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Eu sei que é europeu, só não sei exatamente da onde é, tá certo? Mas eu achei muito bacana e resolvi trazer aí para compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Quero pedir a gentileza, acabei de falar no vídeo aí que estava gravado, mas pedi a gentileza de vocês estarem compartilhando nas redes sociais. É muito importante para que o trabalho tenha essa força, tenha essa repercussão e a gente não deixe morrer esse nosso hobby que a gente tanto gosta, que é falar no rádio, que é divulgar, que no fundo, no fundo, a vantagem para todo mundo é que tenha mais estações sendo montadas, enfim, tenha mais macanudos aí para a gente trocar uma ideia. Eu não sei como é que está a transmissão aí para vocês no YouTube, parece que no Facebook está dando uma travadinha e isso é um defeito por causa da internet. Eu vou tentar manter o do YouTube aí ativo, mas se ficar ruim eu peço a gentileza de todos vocês estarem indo para o canal Rádio PX Mania no YouTube. Só digitar Rádio PX Mania na busca que já vai achar o nosso vídeo em tempo real. Tá bom, gente? Aí a gente vai dando prosseguimento aqui nas transmissões. Eu vou passar agora para vocês um recadinho importante do amigo Costa, tá certo? e eu acho que vale muito a pena eu passar para vocês esse recado que é o seguinte, se você quer enviar material, tá? Se você tem um material aí da Faixa do Cidadão, você tem um jornal, enfim, você tem alguma coisa que possa ser útil para a gente divulgar aqui no nosso programa, entre em contato com o nosso amigo Costa pelo telefone ou pelo WhatsApp, né? Se você quiser ligar, mas se você quiser mandar um WhatsApp, é o 619991-4070-QRA de Costa e o Costa vai atender você muito bem ou se preferir pode mandar também um e-mail para o radiopxmania arroba gmail.com que a gente vai ficar muito contente em poder estar atendendo a todos vocês aí, tá? Solicitações aí. Tem muita gente aí com materialzinho, pessoal que quer gravar vídeo, né? das estações, quer divulgar também ou, enfim, tem um contexto, alguma coisa que está acontecendo na sua cidade em relação ao Rádio PX, em relação à Faixa do Cidadão, mande para a gente, esse é o canal que vocês têm para poder entrar em contato com a gente. Tá certo? E agora eu vou colocar um vídeo aqui legal antes de ir para as perguntas que é muito interessante, que é o vídeo do nosso quadro Minha Estação é um show que você também pode participar através desse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Tá bom? Vamos lá? Acessou aí a cartela do Brancalho? Bom dia. Devagar aqui. Sem tiro o leste, está tendo uma abrinha aqui de recapeamento aqui na faixa da direita. Bom dia. Para o Cidadão, né? Bom dia. Bom dia. Estou bem pitivado aqui. Cai para a faixa da esquerda aqui, senão só está duas faixas na esquerda aqui aberta. Bom dia. Obrigado. Comentário. Vamos embora. Devagar, ó. Vamos lá buscar mais carregamento apontado, direcionado à circulação rock. Vai ficar no tipo do modelo. Vambora. Oi, hein, joão. Agradecer e agradecimento a todos que curte a Rádio PX Mania aí pelo Facebook, pelo YouTube e em especial a Cleber Morena aí. Hoje está tendo a live aí. Nas QTR noturnas aí vamos todos dar uma aposta para o Préber lá, por favor? Fiquem todos com Deus uma ótima terça-feira aí. É isso aí, grande Marcelo, tá certo? QRA Marcelo, estação Tio Chico, que mandou o vídeo para a gente, a gente agradece. E tá aí os caminhoneiros, né? Estão sempre participando aí do Rádio PX Mania. É muito bacana ver o vídeo aí do Macanudo modulando, né? Recomendando a todos os demais aí para estar acompanhando o nosso trabalho, que acontece todas as terças-feiras aqui pelo canal Rádio PX Mania no YouTube. É só digitar Rádio PX Mania tudo junto no YouTube que você já vai encontrar o nosso canal e vai poder estar participando junto com a gente dessa festa que a gente faz todas as terças-feiras aqui pelo YouTube e retransmitido para toda a galera aí. Tá bom, gente? Então, eu vou passar a primeira pergunta que a turma mandou para mim e a gente vai responder agora. Qual a melhor fonte chaveada ou linear para usar no PX? Gente, primeiro, vamos diferenciar, né? Existem essas fontes aí que a turma chama de marmitinha, essas fontes modernas que vocês compram, tem um preço acessível, tem no mercado livre, entendeu? Só que tem que prestar atenção que existe a fonte chaveada para você utilizar no seu rádio e a fonte chaveada que a turma vende aí para fita de LED. Então, tem que tomar muito cuidado que essas de fita de LED, às vezes, o pessoal da sorte funciona bem no rádio, às vezes, não funcionam adequadamente, causam algum ruído, enfim, alguma coisa aí na recepção do rádio, o pessoal fica triste, ah, mas a fonte não foi boa e tal, então tem que tomar cuidado. Tá? E segundo, a fonte linear, que é aquela fonte antiga que a gente já conhece muito bem, que tem o transformador, que o pessoal diz que é a fonte que não queima com raio, né? Porque a chaveada não pode ver raio, deu raio a 100km, a chaveada, se você não desligar, ela já está danificando. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, principalmente essas que não tem muitas proteções aí. Tá? Então a melhor, se você tiver condições de comprar uma fonte linear que não é barato, uma fonte de 20 amperes ou 30 amperes linear, você compra uma meia dúzia de fontes chaveadas dessas aí que a turma está vendendo. Tá? Não é barato, só que é uma fonte resistente, funciona muito bem, tá certo? E vale a pena. Agora, se for comprar uma fonte chaveada, procure comprar uma fonte que realmente seja feita para se utilizar em radiocomunicação. Tem muita gente aí com esse tipo de fonte para vender e você tem que prestar muita atenção, tá? Ela tem que ter 13,8 volts. Quando a fonte já tem 12 volts, o cara está vendendo uma fonte chaveada para você. Com 12 volts, não é para a radiocomunicação. Tá bom, gente? Aí você vai ter que fazer uma modificação para aumentar um pouquinho a tensão dela, enfim. A fonte correta, ela vem com 13,8 volts de fábrica. Tá? Se a pergunta é qual é a melhor, na minha opinião, continua sendo a fonte linear. Uma fonte muito mais resistente. Vamos lá para a próxima. Tenho um rádio PX de uma empresa nacional. Passou a garantia e está difícil achar algumas peças. Onde posso encontrar? Ah, tá. Se eu bem entendi a pergunta, você comprou um desses rádios que vendem como rádio nacional. Tá certo? Que na realidade são rádios, muitas das vezes aí, é rádio importado que o pessoal bota a marca lá, regulariza tudo, deixa tudo certinho, né? Perante as nossas autoridades e vendem aqui dentro do nosso país. Tá. Existe um problema muito sério com esses rádios aí. Componentes, né? Então essa é a queixa, eu acho que está embutida aí na pergunta do nosso macanudo aí. Tá certo? Que acabou de, eu acabei de ler para vocês. Então, gente, a questão é assim, estando dentro da garantia, eles são obrigados a fornecer todos os componentes para poder consertar o rádio, enfim, para poder te atender. você levou lá, nem que eles tenham que trocar o rádio para você. Passou a garantia e dependendo do modelo, enfim, já está descontinuado, né? Que eles falam descontinuado agora. Aí já fica um pouco mais complicado, entendeu? Então tem que prestar muita atenção quando for comprar um rádio, se aconselhar com os técnicos, ver se realmente está tendo um componente, porque a maioria desses rádios aí digitais, lindos e maravilhosos aí que estão vendendo aí, que estão, enfim, vendendo aqui no nosso país, não encontra alguns componentes. Isso aí é um fato. Então a saída que você tem é tentar importar o componente ou, muitas das vezes, até recorrer ao PROCON, porque se eles te venderem em território nacional, meu amigo, eles têm que dar conta de consertar esse rádio. De alguma maneira aí eles vão ter que arrumar um jeito de conseguir esse componente. Tá bom? Mas para não ter de cabeça o mais fácil, o pessoal tem tentado importar, mas mesmo assim não está encontrando todos. Tá certo? Isso é um fato. Então, infelizmente, é o que, como diz a turma, é o que tem para hoje. Tá bom? Então a única coisa que eu posso dizer para você aí é onde encontrar é na importação. Se não conseguir, tentar encontrar algum técnico que tenha uma sucata de um rádio desse. Também tem o pessoal que faz essas feiras online, feirinhas de, para poder fazer manutenção, é esse jeito. Tá bom? Tem a Santa Efigênia, mas hoje em dia você consegue fazer toda essa cotação online, então se você não conseguiu achar pela internet, é um pouco mais difícil você encontrar lá também. Está tudo muito online, né? Tá certo? Então é isso aí. Outro conselho que eu vou dar a todos vocês é quando forem comprar rádios aí. Prestar muita atenção com essa questão da garantia. questionar bem a loja que está te vendendo, questionar essa questão aí do componente, se caso você não encontrar componente, qual vai ser a providência que a empresa vai tomar para te ajudar. É bom questionar, gente, porque às vezes, né, o preço que está os equipamentos aí é esse absurdo, de repente você compra aí a garantia, tem rádio até novo com garantia de até três meses, é incrível, né? Mas parece que no Mercado Livre é só três meses, é pouco pra caramba, imagina, né, passar isso aí. Então tem que questionar bem, tá bom? Vamos passar pra próxima aí. Nas estradas tem gente cobrando para tirar indicativo de PX 11 metros, é correto isso? Aí tem duas questões, né, gente, tem duas questões aí que eu sempre sou um cara que eu gosto de ponderar as coisas, né? Eu acho que ninguém tem a obrigação de fazer nada de graça pra ninguém. Então nós temos que prestar atenção, porque se o Macanudo tá lá, tem um ponto comercial aberto, ele colocou lá, que nem um serviço, como um serviço, olha, tira o indicativo como um serviço que ele faz a parte, não que ele está cobrando pelo indicativo, porque nós temos que separar as duas coisas. Nem a Anatel está cobrando taxa pelo indicativo, quem dirá se cobrar por isso, né? Então tem que separar muito bem as coisas. Ele está cobrando para te ajudar a fazer todo o processo que você não consegue fazer, é justo, né, Macanudo, que ele ganhe por isso. Ele está desprendendo um tempo que ele poderia estar fazendo uma outra coisa para ele ter uma renda e tal. É óbvio que você vai ter que pagar alguma coisa, a não ser que seja seu amigo, enfim, alguém que queira te ajudar e tal, vai lá e sabe, tem uma habilidade no computador, tudo bem. Nesse caso, é justo. Agora, a pessoa falar assim, não, você tem que pagar para o governo, tem que pagar para isso, para aquilo, para tirar, paga para mim que eu resolvo, entendeu? Aí você não vai ter que pagar nada, não vai ter que pagar taxa nenhuma nunca, aí tem que tomar cuidado para ver se não está agindo de má fé e induzindo a pessoa a fazer uma coisa com ele, como que se não existisse uma outra opção. Existe. Existem até vídeos na internet que você pode aprender e fazer. Agora, se você não tem tempo, não tem habilidade, não sabe mexer no computador e a pessoa fala, olha, estou cobrando pelo meu serviço de assessoria, estou te assessorando para fazer esse processo aqui, para que você tenha essa dispensa de licença. É justo, né gente? É justo. Tá bom? Então eu tenho um probleminha com isso que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o cara me cobrou, não sei o quê. Você entendeu que ele te cobrou. Foi o trabalho dele. O tempo que ele perdeu para fazer aquilo para você é justo. Tá bom? Então vamos ser razoáveis nessa parte. Tá bom? É isso aí. Seu amigo radialista Kleber Moreno te dando as dicas, mas eu sempre deixo a minha opinião aqui. Eu achei muito interessante essa ideia, então eu só quero comentar rapidamente que eu achei bem interessante essa ideia que o pessoal teve. Isso é lógico, é antigo, então é como uma forma de homenagem. E o pessoal instalou uma placa, gente, na cidade, tá certo? E eles indicam nessa placa, eu achei bem interessante quando o Costa me mandou esse pequeno recorte de jornal, e na placa eles indicam qual é o QAP daquela cidade para que os caminhoneiros, enfim, para que as pessoas que estão passando lá na estrada, estavam passando na estrada na época, pudessem estar entrando em contato com eles. Deixa eu ver se eu consigo achar essa matéria para mim poder estar lendo para vocês. Então, são iniciativas simples como esta que a gente vai vendo, vai ficando contente de saber que existiu e que a ideia é boa, né, gente? A ideia é boa e pode inclusive ser feita nos dias atuais. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ler porque está um pouquinho complicado, mas eu vou tentar ler que as letras estão pequenas, né? Os integrantes do PX Club instalaram duas placas nas estradas principais da cidade. Nelas sinalizaram o QAP, que no caso é que vão permanecer na escuta, que seria no caso o canal 7 na frequência de 27,035 MHz e a existência também do canal 9 AM na frequência de 27,065 MHz que era o canal de emergência na época. Recentemente inaugurado, olha que interessante, recentemente que esse canal de emergência eles estavam divulgando porque recentemente estava sendo inaugurado ali naquela região com rádio e antena doado pelo PX Club para a Polícia Militar Carangolense. Carangolense. Na assembleia realizada dia 23 no restaurante Trevo d'Água o PX Club iniciou os preparativos para a escolha da nova diretoria eleição marcada para maio. O presidente na época atual era Marcelo Soares quer que os novos dirigentes da entidade continuem estimulando a ampliação da radiocomunicação assim como nós estamos fazendo hoje então eles estimulavam a utilização do equipamento. Então o interesse interessante dessa matéria é o meio a criatividade que eles tiveram para poder divulgar fica a ideia os grupos aí que eu acho muito interessante o pessoal que tem agrupamento essas coisas olha que ideia maravilhosa e hoje uma coisa tão simples a gente fazer um banner uma faixa imagina naquela época então é interessante colocar nos postos de gasolinas em algum lugar para o pessoal poder saber que sempre vai existir alguém ali um QAPzinho e tal que naquela cidade existe um agrupamento então acho muito legal essa ideia aí e a gente pega essa ideia lá do passado e traz para a atualidade e muitos podem utilizar tá bom? Então o presidente atual Marcelo Soares quer que novos dirigentes da entidade continue estimulando a ampliação do radiocomunicação e Carangola e na região é foto de pé da esquerda para a direita tem o Nassimar o Sérgio o Gilberto o Luciano a Mayara o Marcelos Derli João Pardal o José Mário e Roberto e agachados também da esquerda para a direita tem o Hermes o Ronaldo o Claudinei o Robert o Paulo o James e o Arildo tá certo? a todos aí a todo o pessoal dessa cidade né? eu não sei se ainda está ativo esse PX Club mas se estiver ou não estiver receba a nossa homenagem e parabéns pela ideia muito interessante é uma ideia que eles fizeram no passado e volto a repetir pode ser que funcione também nos dias atuais para a divulgação desse nosso hobby tão maravilhoso gente daqui a pouco eu vou responder a todos vocês que estão no chat peço desculpas por a transmissão não estar 100% no Facebook mas é dessa maneira que está acontecendo né? muitas das vezes o que a gente pode fazer se a gente está dependendo de internet a internet a gente sabe que é algo que não está 100% tá bom? um outro recadinho que eu quero é dar a todos vocês né? tempo muito frio muita gente muitos moradores de rua muita gente situação de vulnerabilidade e risco então eu peço a todos vocês que me acompanham aqui pelo Rádio PX Mania que puderem doem um cobertor um agasalho entendeu? vamos fazer uma doação de algo que seja usável né? porque uma vez a gente fez uma campanha muito tempo atrás numa outra situação até no meu outro trabalho de audiovisual que é um outro trabalho que eu exerço e o pessoal chegou lá com blusa rasgada cobertor rasgada então quer dizer gente o que não serve pra você não vai servir para o seu próximo parece uma coisa chata a gente falar isso ah mas o cara fala não mas eu tô doando mas algo que possa ser usável né gente então procurem uma entidade enfim os supermercados estão na campanha ou mesmo um morador de rua muitas vezes você pode parar o seu carro ali entendeu? conversar com aquela pessoa às vezes uma palavra né? às vezes uma conversa pode mudar muito eu sempre digo isso aqui né? que o rádio uma conversa que às vezes a gente tem no rádio com uma pessoa pode modificar muito aquele dia daquela pessoa enfim a gente não sabe o que tá acontecendo com o outro cada um tem o seu mundo né? então são mundos interagindo às vezes você para o seu carro ali doa um cobertor em boas condições pode fazer muita diferença porque a gente não sabe a situação daquela pessoa né? então às vezes tem gente que fala assim ah mas é um enfim tem gente na rua que é drogado tem gente que é alcoólatra tem gente que é isso tem gente que é aquilo mas a gente não sabe o que aconteceu nem porque chegou naquela situação e nós não estamos aqui né? nesse mundo pra julgar ninguém só quem pode julgar ou deixar de julgar qualquer um é o pexiz maior entendeu? é Jesus Cristo então a gente tá aqui pra poder fazer o bem pra ajudar quem a gente encontrar precisando sempre que a gente esteja numa situação melhor e eu acredito que graças a Deus nós estamos numa situação que um cobertor enfim um agasalho não vai fazer diferença pra ninguém tá bom? fica mais essa sugestão do seu amigo Kleber Moreno e é dessa maneira que a gente vai prosseguindo tá bom gente? eu vou passar agora antes de encerrar a nossa transmissão de hoje tá? já tô indo praticamente pras considerações finais eu vou verificar aqui é o que que vocês deixaram escrito pra gente hoje aqui nos comentários tá bom? nosso amigo Eric Carlos boa noite a todos aí amigos que acompanham o canal Rádio PX Mania boa noite Kleber Moreno boa noite Eric muito obrigado a você a todos do grupo Amigos Sem Fronteiras sempre na nossa sintonia sempre ajudando a gente a divulgar esse nosso trabalho tá bom? fico muito contente com vocês aí ele tá mandando uma boa noite aos colegas integrantes simpatizantes do canal e Amigos Sem Fronteiras é isso aí né Eric é PX7 Canadá negativo sétimo segundo oitavo mandando um rádio abraço para todos simpatizantes do canal Rádio PX Mania muito obrigado meu amigo Eric que Deus te abençoe a você e a toda sua família RP RP Padilha boa noite estimados do do canal Rádio PX Mania desejo o melhor do melhor para cada um saudações estação Terra PX Quinto Quênia Quarto Terceiro Nono Segundo QRA Rubens que opera e transmite quinta região Paraná um salve Kleber Moreno 73 a você também meu querido Anderson Silva grande Anderson sempre na sintonia QRA de Batoré meio atrasado mas chegou aqui na nossa transmissão é isso aí Anderson muito obrigado depois você acompanha a gravação que vai ficar aí no canal tá bom é Michael Roger boa noite a todos por aqui é PX Prima Yankee primeiro terceiro sexto sétimo Michael Roger um forte abraço a todos a você também meu querido forte abraço tudo de bom Marcos Vinícius parabéns pelo programa estou aqui em Goiânia Pernambuco PX sétima Holanda PX sétima Holanda segundo quarto quinto nono Marcos Vinícius estação Asa Branca tudo de bom para você e a todos aí que estão em Pernambuco acompanhando eu sei que a audiência do programa é muito bom tem muita gente que grava passa nas Smart TV manda foto para a gente manda foto para a gente você assistindo o programa que eu faço questão de colocar também no ar para que os bacanudos possam ver tá bom acho muito legal tem gente que não quer gravar o vídeo tem um pouquinho de vergonha mas quer tirar uma foto do lado da estação assistindo o Rádio PX Mania pode mandar pelo contato que eu passei do nosso amigo Costa que ele vai encaminhar para a gente tá bom IPF Filadélfia um abraço a todos os bacanudos do Cristian grande Cristian muito obrigado meu amigo agradeço a todos que estão acompanhando o Rádio PX Mania Almerina Almerinda Veiga na sintonia grande abraço deixa eu ver quem mais tá por aqui Marcelo Donizete tudo de bom pra você Marcelo Manuel Pereira Leite Três Corações Minas Gerais acompanhando o Rádio PX Mania agradeço a você amigão tem também deixa eu ver quem mais tá aqui deixa eu puxar aqui essa barrinha tem bastante gente aqui Lázaro Mascarenhas Pinto boa noite a todos sete três do Lázaro PX sexto América segundo terceiro primo sexto lá pela Bahia acompanhando o Rádio PX Mania tô muito contente tô achando muito bacana tá levando esse projeto adiante aí e principalmente pelo apoio que vocês têm dado a esse meu trabalho tá certo deixa eu ver se tem mais alguém se não tiver eu já vou encerrar as nossas transmissões por aqui tá certo a grande Bira Bira também na sintonia muito obrigado Bira e a todos aí do Rádio PX Mania que nós temos o grupo Rádio PX Mania pelo Facebook pessoal acompanhando tá certo os demais grupos aí que está sendo transmitido a nossa a nossa live o nosso programa eu agradeço a todos vocês também a todos do Instagram que estão acompanhando as nossas transmissões gente muito obrigado por mais um programa agradeço a todos vocês que Deus abençoe a todos que sempre dê paz alegria harmonia e acima de tudo saúde tudo de bom tudo de belo e até o próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto